Marcelo, faz um fundo musical que o Rogério vai contar uma história e... Mas é daqui, não dá. Mas já calma, tia. Não tem... A Liliane sabe que a mulher da vida, da tua vida é... É ela. É ela. Por favor, Marcelo. Na verdade, a Liliane não era nem nascida ainda, né, tia? Não, como eu dizia a vocês antes, eu vou contar a história de um baile. Nós andamos nesse baile meio, sempre, sempre, sempre junto, nós e a nossa turma fazendo festa e tal. E sempre as mulheres mais bonitas só queriam o César, gente. César, César. Depois de um tempo eu achei uma resposta, eu sei que hoje não é todo mundo que gosta de carne gorda, né, pessoal? Eu tenho me esforçado uma barbaridade, mas... Principalmente ao meio-dia. Tengo que botar com as duas mãos. Mas nessa feita, chegamos num baile e tava bonito demais. O nível da mulherada era só mulher bonita, tia. Tinha, não tinha uma que... Não, tinha uma só. Era ela. A Jocelaine, não é o nome dela. A J. Entremos. Esse aqui se apartou por um lado, daqui a pouco tava, que era uma tampa de xarope virada num mosquedo na volta. Eu fui pro outro lado, como sempre, amigo do bolicheiro. Me relampia nos valdevinhos. Olhei pro outro lado, tava ela. Sarandeando um vestidão azul que ocupava o espaço de dois, três, assim. Uma flor amarela no cabelo que parecia um girassol. É, e uns beijos velhos bem pintados com um batom vermelho, né, tia? Eu cruzei o salão, apartando o pessoal e tal, amigo. Avistando ela, assim, né? Saquei pra bailar um vaneirão. E ela servei. Tivemos um romance velho de uma noite e meio-dia. É, tu dá risada, né, mas é. Durou pouco, mas foi intenso. Tão intenso, que até hoje ela me escreve umas cartas de amor. Carta. Não, é do tempo da carta, hein. Não conhece computador, hein, não. Umas cartinhas perfumadas e cheias de beijinho de batom. Carteiro pega e tem nariz fechado, né? Cada beijo velho do tamanho desse coisa aqui, ó. E aí, daquele dia em diante, eu resolvi carregar esse ditado comigo, que sempre que nós chegamos num baile, eu digo pra ele. A pior é minha, companheiro! Hoje tem baile ali no salão da vila, pois nem que me falte os pila, minha cara eu me entrevei. Bomba xalarga e lençatado a meia espalda, como quem vai sacar as balas de um redobão que abordei. Saí das casas disposto a ajeitar o futuro, e então morrer seguro nos braços de alguma dona. Sei que esta noite a trova vai ser repua, do ouvido desta xirua, numa vadeira chorona. Sei que esta noite a trova vai ser repua, do ouvido desta xirua, numa vadeira chorona. Cheguei cedo e tofitei em que é desconfiado, com tanto corpo ajeitado, se passeando na minha frente. E me perdoem, meu jeitão indelicado, é que o cheiro do pecado mexe com o instinto da gente. Deixa pra mim, deixa, deixa pra mim, a pior destas percantas, paisano, deixa pra mim. Deixa pra mim, deixa, deixa pra mim, a pior destas percantas, paisano, deixa pra mim. Não sou nem exigente, né, Manoel? Saltei carcando, gostando da brincadeira, pra bailar a noite inteira, daí que ficava em mão. Gritei na copa, me bote um trago de vinho, que o paraíso é pertinho, pintadinho de batom. Cruzei do ponto, fui misturando as bebidas, me topei com uma querida, deixada de um castelhano. Morena linda, cabelo pela cintura, de corpo má formosura, mas de cara um brigadiano. Morena linda, cabelo pela cintura, de corpo má formosura, mas de cara um brigadiano. É bem verdade, já diz o velho ditado, que o índio, quando enxaguado, age que nem uma mula. Quando acordei, reparei que é bem assim, sobrou a pior pra mim, menos mal, foi só por pular. Só né, Paulo e louco, velho? Deixa pra mim, deixa, deixa pra mim, a pior destas percantas, paisano, deixo pra ti. Deixa pra mim, deixa, deixa pra mim, a pior destas percantas, paisano, deixa pra mim. Deixa pra mim, deixa, deixa pra mim, a pior destas percantas, paisano, deixa pra mim. Deixa pra mim, deixa, deixa pra mim, a pior destas percantas, paisano. Essa tu deixa que é minha, louco, velho! Vem, velho! Vem, velho!